Oi gente, tudo bem? Como eu sei que as aulas estão voltando, eu resolvi fazer esse vídeo com a maquiagem especial pra volta às aulas. Eu sei que quem acorda de manhã acorda com pressa e quer fazer uma coisa rápida, quem estuda à noite também chega cansado do trabalho durante o dia e quer fazer também uma coisa rápida. Então eu fiz uma maquiagem rápida, que fica legal e fácil, espero muito que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam o vídeo, compartilhem pra todo mundo, tá bom? E é isso aí, vem comigo! E eu já ia esquecendo, não se esqueçam gente de ativar o sininho que fica aí embaixo do computador de vocês, ou no celular, pra vocês receberem todas as notificações dos vídeos novos que eu for postando, tá bom? Agora sim, vem comigo! Bom gente, nada melhor pra esconder aquelas olheiras de manhã ou do cansaço à noite do que um corretivo, né? E o que eu usei é este da Quem Disse Berenice, ele é da cor amarela, sem meio cor da pele, e eu passo nas minhas olheiras e nas minhas manchinhas. Bom, em seguida eu vou dando batidinhas com os meus próprios dedos pra ir espalhando. Bom gente, no dia a dia é mais recomendado usar um BB Cream, porque ele tem mais benefícios do que a base. Esse aqui da L'Oreal, por exemplo, ele trata a pele além de suavizar as imperfeições. Ele não é um protetor solar, mas ele ajuda na proteção dos olhos solares. Então, nada melhor do que ele pro dia a dia. Eu ponho um pouco no pincel e vou passando na minha pele. Ele vai parecer um pouquinho mais branco por causa do sol que eu tomei nas férias, mas tá dando tudo certo, tá bom? É só espalhar bem. Depois, gente, pra fazer o contorno, eu uso esse pó compacto da Max Love, que é mais escuro que a minha pele. E vou passando embaixo das minhas maçãs do rosto. Eita, feca que é jeito. E depois é só esfumar. Aí eu aplico um pouquinho só na minha testa, assim, bem rente ao couro cabeludo. Aplico também no queixo, abaixo do queixo, na verdade. E com os meus dedos, eu vou fazer aquele truque de afinar o nariz, com esse próprio pó mesmo. Depois eu vou vir com esse blush da Colortrend da Avon. Vou sorrir e passar, como eu sempre fiz aqui neste canal, né? Sorrir e passar nas maçãs do rosto. Gente, o que dá também muita diferença na maquiagem é contornar as sobrancelhas. E, novamente, eu vou usar o meu corteiro da Dylos, pra me afinar. Oh, afinar não, gente. O que eu tô falando? Modelar as sobrancelhas. Modelar as sobrancelhas. E aí eu vou modelando e já tô no finalzinho, olha. Olha a diferença que já dá na maquiagem, né? Na pele, no rosto, em tudo. A vez que dá uma diferença, a sobrancelha muda tudo. Depois eu vou usar esse delineador da Make B. Sem segredo nenhum, não vou fazer gatinho nem nada. Eu só passo ele normal, assim, uma linha reta. Mais fininho na beirada do canto interno. E um pouquinho mais grosso do meio pro canto externo. Aí termina o outro olho e fica assim. Depois, com o mesmo pó que eu fiz o contorno, eu vou pegar o pincel fininho. Pode ser esse que eu fiz a sobrancelha mesmo. E vou passar abaixo da linha d'água no olho. Não fica como um lápis de olho muito forte pro ambiente de escola ou de faculdade. E também não te deixa com aquele olhar tá lindo e tudo mais. Depois eu venho toda feliz, sorridente e alegre com o meu rímel. O meu rímel da Vult. É o bombástico e volume. E passo ele nos meus cílios sem segredo. Oi, gente, comei banho. Voltei sozinha. Oi, que vizinho, mamonica. Tem até o lojinho. Oi, povo. Olha, vai. Do canal. Tchau. Deixa eu ver. Voltando. Eu vou usar esse batom. Ele é da Candy Super Nisse. E eu acho que a cor dele é muito bonitinha, assim, pra usar no dia a dia também. Ele não é muito escuro, nem muito fraco. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo. Tchau, 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 tchau. Tchau.